Olá, eu sou o pastor Adilson Santos da Convenção Batista do Estado de São Paulo e vivendo nesse tempo da pandemia, o meu amigo Vitor Quevedo gravou aí uma música pra educar a gente, pra orientar com respeito à prevenção. Quero agradecer ao meu amigo Vitor Quevedo e dizer pra você tomar cuidado, pra se prevenir. É um momento agora de confinamento, de isolamento social, de termos todo cuidado também com a membresia através dos meios digitais, com os cultos pela internet e orando pra que logo logo essa pandemia possa passar e tudo volte ao normal. Deus está no controle. Vitor, um abraço e parabéns por mais esta composição tão abençoada. Lave as mãos, tome muito cuidado, evite muita gente ao seu lado E em casa com muita oração, tenha fé que Deus cure a nação Com os idosos, redobre o cuidado, muita calma no supermercado, só vá ao hospital Se estiver muito mal, vou clamar, confiar, dobrar os meus joelhos, orar sem cessar E aos irmãos encorajar, ser luz Contagiando com a confiança de quem crê em Jesus Porque já deu a vitória na cruz E aos irmãos perfis Contagiando com a confiança de quem crê em Jesus O abraço e abraço e abraço Carenta soube